O Sol Dessa Tarde Mundo girou, girou e a gente se perdeu Todo verão me diz que o amor não me esqueceu Será que você ainda lembra de mim, lembra de mim Que no fim de tarde sonha como eu Ou se deixou no canto tudo que a gente quis Todo verão me diz que a gente foi feliz Mundo girou, girou e a gente se perdeu Todo verão me diz que o amor não me esqueceu Será que você ainda lembra de mim, lembra de mim Que no fim de tarde sonha como eu Ou se deixou no canto tudo que a gente quis Todo verão me diz que a gente foi feliz O Sol Dessa Tarde